E aí, pessoal, voltamos aqui com a continuidade da nossa aula, segunda parte, vamos continuar falando sobre Piaget, esse cara fantástico. Vamos dar continuidade especificamente à concepção de criança para a escola piagetiana, para o próprio Piaget. Maravilha, espero que vocês estejam acompanhando de verdade com o material de vocês. A criança piagetiana passa por dois níveis de desenvolvimento, como nós havíamos falado no slide passado. De um lado, nós temos o desenvolvimento cognitivo, ou como eu prefiro chamar, desenvolvimento intelectual. E do outro, nós temos o desenvolvimento moral. Aqui o candidato deve prestar atenção em uma coisa muito, muito, muito séria e muito importante, que é a seguinte. Se a banca chamar de desenvolvimento cognitivo, está certo. Se a banca chamar de desenvolvimento intelectual, está certo também. Agora, qual seria o mais correto politicamente aceito pelo próprio Piaget? Desenvolvimento intelectual, como eu já havia falado na aula passada, que junta o desenvolvimento cognitivo e afetivo. Desenvolvimento cognitivo e afetivo, em conjunto, traduzem o desenvolvimento intelectual. Bem verdade que o Piaget falou do desenvolvimento afetivo, mas a ênfase maior foi sobre o desenvolvimento cognitivo. Seguindo aqui com a nossa apresentação, quais são os fundamentos do desenvolvimento cognitivo ou intelectual? Temos esquemas de raciocínio que caracterizam cada estágio. Podemos chamar de estágio ou estádio, não importa. Os esquemas são subestruturas, dinamicamente organizadas e que são responsáveis pela assimilação do ambiente em forma de conhecimento. Grifa isso, se for necessário. Grifa com tinta suvinil. Olha o quanto que isso daqui é importante e é concursável. Provavelmente teremos uma questão sobre isso na sua prova. Não é praga de professor, não. Mas presta muita atenção. Temos a relação de esquema com estrutura cognitiva. Maravilha, nós já havíamos falado sobre isso. Mas temos também que o papel do conhecimento é, através da assimilação, construir o mundo interno representativo do ambiente. Olha que interessante. Seguindo, a aprendizagem nesse contexto pode tanto ser um rearranjo de esquemas como a aquisição de novos esquemas. Eu volto a dizer, apesar de nós não construirmos a nossa aprendizagem do zero, é possível que nós façamos esse rearranjo dos esquemas que nós já temos dentro de nós, ou também é possível, como é mais comum, que nós aprendamos novas informações. A aprendizagem vai decorrer desses dois pontos. Informações novas vindas do ambiente externo ou reorganização da estrutura cognitiva que nós já temos. Anotado aí, duas condições então, duas possibilidades, dois processos que podem gerar conhecimento. Seguindo, para a concepção piagetiana, a aprendizagem só ocorre mediante a consolidação das estruturas de pensamento. Não podemos falar em aprendizagem sem essa consolidação. Então, após a consolidação do esquema, nós temos a aprendizagem. Da mesma forma, a passagem de um estágio a outro estaria dependente da consolidação e superação do anterior. Como nós vamos ver daqui a pouco, temos os estágios de desenvolvimento intelectual para o piaget, e esses estágios são caracterizados por formas próprias de pensamento, estruturas próprias de pensamento. Como havia prometido, na aula passada está aqui um quadro que vocês vão guardar no coração de vocês e fazer as anotações necessárias no PDF para que não haja nenhum tipo de erro. Professor, piagetiana trabalha com construtivismo. Trabalha. Mas como assim? Constrói a partir do quê? Quais são os processos? Temos cinco processos fundamentais para o construtivismo. E vocês vão aprender esses cinco processos nesse exato momento. Olha só. Quais são os cinco processos? Temos a assimilação e a acomodação. Professor, o senhor pulou, pulei de propósito. Assimilação e acomodação. Se eu juntar a assimilação com a acomodação, eu tenho a equilibração. Eu tenho a equilibração. Lembra disso? Vamos lá. Primeira coisa. O que é a organização? Qual é o conceito de organização para concursos? À medida que aumenta a maturação da criança, elas organizam padrões físicos ou esquemas mentais em sistemas mais complexos. Eu posso dizer, então, que o processo de organização significa transformar a estrutura cognitiva que tem em uma estrutura mais complexa. É um desenvolvimento rumo à complexidade desse mapa cognitivo, desse mapa de esquemas que o sujeito tem. Perfeito? Posso traduzir a organização com um outro termo? É possível falar em desenvolvimento da complexidade das estruturas. Desenvolvimento da complexidade das estruturas. Professor, quer dizer, então, que eu não posso confundir isso aqui pensando, por exemplo, que a organização é só você organizar. Não. Você organiza em níveis de complexidade crescente. Você organiza a informação em níveis cada vez mais elevados. Não é só organizar. É aumentar a complexidade. Cuidado, porque só o nome organização pode induzir ao erro do candidato. Adaptação. É a capacidade de adaptar as suas estruturas mentais ou comportamento para se adaptar às exigências do meio. Assimilação e acomodação fazem parte da adaptação. Professor, mas o senhor falou que assimilação e acomodação somados geram a equilibração. É verdade. E eles vão fazer parte da adaptação. Não são processos excludentes, mas quando eu falo em adaptação, eu estou tratando de uma coisa muito básica, que é a adequação desse organismo ao meio ambiente. Olha que bacana. Enquanto que a organização significa aumentar o nível de complexidade das estruturas cognitivas para lidar melhor com o ambiente, a adaptação significa integrar esse organismo através dessas aprendizagens ao próprio ambiente real. Entendido isso, então, é importante que fique claro que a assimilação e a acomodação vão originar a adaptação e vão somados encontrar a equilibração. Pensando em concurso mesmo e como que isso pode cair. Maravilha? Seguindo aqui, o que falamos da organização já? Falamos da adaptação. O que vem a ser a assimilação e a acomodação? São os processos mais importantes na construção da realidade. A assimilação é a capacidade de moldar novas informações para encaixar, integrar nos esquemas existentes. Enquanto que a acomodação significa mudança nos esquemas existentes pela alteração de antigas formas de pensar ou agir. Em termos práticos, o que isso significa? A assimilação significa essa interpretação da nova informação. Chega uma nova informação. Estou utilizando aqui o nosso pendrive do Psicologia Nova. Acredito que não dê para ver aí. Está bem claro. Temos aqui o nosso pendrive do Psicologia Nova. Bacana para quem dá a entrevista e passa no primeiro lugar. uma informação nova entrando aqui dentro dessa estrutura cognitiva que eu tenho. Essa assimilação é um processo, essa assimilação é um processo onde eu pego essa informação e reorganizo para que fique em conformidade, para que consiga entrar no meu canal de aprendizagem. Perfeito? Dentro dessa visão cognitivista que nós estamos trabalhando. Enquanto que a adaptação, perdão, enquanto que a acomodação já seria um outro processo. Seria, isso aqui é aprendizagem. Temos aqui um estojo aqui representando a minha própria estrutura cognitiva. Está certo? Temos aqui a assimilação, essa informação está chegando. Chegou. Beleza. Só que para encaixar, ela precisa estar em conformidade com o restante. Esse restante tem que se reorganizar. E aí eu chamo isso de acomodação. A assimilação é a entrada da informação. A acomodação é a adequação recíproca desse novo esquema com a estrutura que eu já tenho e com a estrutura que eu já tenho com relação ao novo esquema. Professor, mas não seria só colocar essa nova informação aqui? Não. Isso aqui tem que se reorganizar. Afinal de contas, nós estamos falando do desenvolvimento humano. Desenvolvimento da criança e do adolescente e do adulto nesse aprendizado contínuo, nessa evolução dialética, como a gente já falou bastante, da estrutura cognitiva humana. Seguindo aqui com a nossa apresentação, falamos de assimilação e acomodação. Por último, nós temos o processo da equilibração, tão importante quanto. O que é a equilibração? É a tendência para manter as estruturas cognitivas em equilíbrio. Nem sempre nós vamos conseguir isso, mas Piaget falou, calma, desequilibrar é necessário. Quando vem uma nova informação e nós não conseguimos construir um sentido total da realidade, nós tentamos encontrar uma forma de conformar essa nova informação, de acomodar essa nova informação para encontrar o equilíbrio. Essa equilibração seria o objetivo final da aprendizagem. Essas dissonâncias, não chame aqui de dissonância cognitiva, é um erro, mas essas dissonâncias, esses desequilíbrios, produzem insights, produzem aprendizagens, produzem necessariamente reorganizações estruturais, produzem novas acomodações e produzem a aprendizagem. Se a banca disser a aprendizagem decorre do processo de desequilibração e equilibração, está correto. Perfeito? Seguindo aqui com a nossa apresentação. Cuidado! As estruturas cognitivas mudam através dos processos de adaptação, assimilação e acomodação. A assimilação envolve a interpretação de eventos em termos de estruturas cognitivas existentes, enquanto que a acomodação se refere à mudança da estrutura cognitiva para compreender o meio. O desenvolvimento cognitivo consiste de um esforço constante para se adaptar ao meio em termos de assimilação e acomodação. Nesse sentido, a teoria do Piaget é similar a outras teorias de aprendizagem construtivistas, como as de Brunner e Vygotsky. Perfeito? Então, temos aqui os termos mais importantes de Piaget. Assimilação e acomodação. Afetividade para Piaget. Bem rapidamente vou falar sobre isso, até porque acredito que seja legal, interessante, respeitoso com a teoria do Piaget. Para Piaget, a afetividade é o agente motivador da atividade cognitiva. A afetividade e a razão constituem dimensões complementares. A afetividade seria a energia, o que move a ação, enquanto a razão seria o que possibilitaria ao sujeito identificar desejos, sentimentos variados e obter êxito nas ações. Egocentrismo. Termo fundamental para Piaget. Piaget fala muito no conceito de egocentrismo. E aqui, claro, vale uma pequena observação. Não sei para que eu faço essa observação, porque eu acho que você já entendeu, mas o conceito de egocentrismo não tem muita coisa a ver com a visão psicanalítica de egocentrismo, a visão psicologizada de egocentrismo. Muito cuidado a partir de agora. É um termo próprio do Piaget. Beleza? Então, a palavra vai te enganar se você estiver olhando com outros olhos que não os olhos do Piaget. O egocentrismo não é, pois, em sua origem, nem o fenômeno da consciência, nem o fenômeno do comportamento social. Claro, Piaget. Mas uma espécie de ilusão sistemática, inconsciente e de perspectiva. O egocentrismo constitui uma espécie de centralização do pensamento. Uma inocência do espírito no sentido de uma ausência de toda a relatividade intelectual e de todo o sistema racional de referência. Em outras palavras, o processo do egocentrismo não é um processo racional, não é um processo totalmente consciente. Também não vou dizer que é totalmente inconsciente. Piaget não entra dentro dessa discussão. Esse egocentrismo vai ser desprovido desses mecanismos racionais e, por conta disso, faz com que o sujeito não se coloque muitas vezes no lugar do outro. Afinal de contas, é a função do egocentrismo. E eu deixo uma pergunta aqui no ar, será que é necessário esse egocentrismo no início da vida do sujeito ou já depois no nível de desenvolvimento mais elevado? Claro que no início da vida, enquanto a criança ainda é bebê, esse egocentrismo é quase que total e, com o tempo, vai diminuindo. É normal. Já deu para imaginar isso, não é verdade? O desenvolvimento cognitivo não é a mera soma de itens, mas exige uma reformulação de pontos de vista prévios num processo contínuo de correção. Portanto, sair do egocentrismo quer dizer descentralizar. E o termo egocentrismo designa a inabilidade inicial para descentralizar, colocar-se no lugar do outro, criar hipóteses para além do próprio pensamento e é característico de um nível de desenvolvimento menos, digamos, maduro, menos complexo do sujeito. Com relação à educação, algumas breves pontuações com relação à Piaget, a educação deve ocorrer mediante a exposição e a provocação de constantes equilíbrios e desequilíbrios. Para Piaget, a escola tem que adequar sua prática pedagógica ao modo de ser dos seus alunos, seguindo os instintos de curiosidade que os motivam e, baseado neste rico manancial propiciado pelos próprios aprendizes, elaborar tarefas com temáticas de interesse infantil, conforme a faixa etária atendida e também atividades lúdicas essenciais na formação da criança sem se fixar em um currículo dogmático. Em outras palavras, considerando que Piaget trabalhe com uma perspectiva cognitivista, o papel da escola e do professor é instigar o sujeito, claro, mas deixar também à disposição as informações para que ele consiga interiorizar isso e produzir a aprendizagem. Lembrando, Piaget trabalha com a visão de afetividade como elemento motivador da cognição e, portanto, da aprendizagem. Piaget concebe o homem como sujeito ativo, dentro do processo de aprendizagem, por entender o conhecimento como resultado da interação homem-meio. Afinal de contas, Piaget é construtivista. Segundo esse cara daqui, com um nome que eu não aprendi ainda a falar, na verdade, o homem se produz ao produzir a realidade na qual vive, ao se relacionar com o meio e com os outros homens. Perfeito. Os professores podem guiá-las, as crianças, proporcionando-lhes os materiais apropriados, mas o essencial é que, para que uma criança entenda, deve construir ela mesma, deve reinventar. Cada vez que ensinamos algo a uma criança, estamos impedindo que ela descubra por si mesma. Por outro lado, aquilo que permitimos que descubra por si mesmo, permanecerá com ela. Existe uma expressão que o Piaget utiliza no livro que eu acho muito bacana. Na primeira vez que eu li Piaget eu fiquei encantado, na segunda vez eu fiquei maravilhado, na terceira eu já estava começando a entender a informação. Primeiro a gente se encanta, depois entende a informação, é normal. Mas ele falava muito na orientação para a descoberta guiada. Significa falar, e você pode até notar isso, surgiu agora, que o papel do professor é favorecer essa descoberta do aprendiz, do aluno, do estudante, da criança, do adolescente, da sua aprendizagem e a minha aprendizagem. O papel do professor, então, é guiar, é dar essas informações e ajudar o aluno a descobrir por si só esses insights. Tendo esses insights reinterpretativos da realidade, ele se apropria dessa informação. A aprendizagem só é apropriada através do processo de insight. Ele não utiliza a expressão insight corriqueiramente, na verdade, mas nós podemos utilizar para concursos. A linguagem é necessariamente interindividual, sendo constituída por um sistema de signos, significantes, arbitrários ou convencionais. Mas ao lado da linguagem, a criança pequena, menos socializada, que é de 7, 8 anos, e sobretudo que o próprio adulto, tem necessidade de outro sistema de significantes, mais individual e mais motivado. Os símbolos, cujas formas mais correntes na criança, pequenas, se encontram no jogo simbólico ou de imaginação, o jogo simbólico aparece mais ou menos ao mesmo tempo da linguagem. Vou grifar porque isso já foi questão de concurso. O jogo simbólico aparece mais ou menos ao mesmo tempo da linguagem. Nós vamos ver daqui a pouco a relação da linguagem com o pensamento, certo? E aí nós vamos diferenciar pensamento, de cognição e de inteligência. E para concurso eu vou dizer que é a mesma coisa, porque as bancas se confundem. Tem horrores isso, e os neopiagetianos mais ainda. O que eu quero que vocês guardem desse slide aqui é o seguinte. Piaget desde cedo falou que as crianças têm um sistema de pensamento diferenciado do sistema de pensamento do adulto. Elas não podem ser entendidas, portanto, como mini-adultos. Piaget fala, por exemplo, da ênfase no jogo simbólico. Seguindo com a apresentação, temos quatro estágios que vocês vão guardar para a prova, guardar para o concurso de vocês e, claro, vocês vão fazer as anotações necessárias no PDF de vocês a partir de agora. Quais são as fases do desenvolvimento cognitivo ou intelectual do Piaget? Banca chamou de cognitivo? Está certo. Chamou de desenvolvimento intelectual? Está certo. Fase de desenvolvimento só isolado? Também está certo. Preste atenção. Vou deixar isso bem claro. Chamou só de fase de desenvolvimento Piaget? Está certo? Está. Por quê? Porque é a banca. Ela faz o que ela quiser. Uai. Jóia? Estágio sensório-motor? Vai de zero a aproximadamente dois anos. Estágio objetivo simbólico? Mais conhecido como estágio pré-operatório? Vai dos dois até os seis ou sete anos de idade. Estágio operacional concreto? Conhecido como operatório concreto? Vai dos sete até os onze ou doze anos de idade. E estágio operatório abstrato? Conhecido também como operatório formal? Vai dos onze até os quinze anos de idade. Eu tenho que fazer duas considerações muito sérias aqui. Primeiro, chamamos de operatório formal o estágio operacional abstrato. Falou em operatório formal, é a sua banca que tem essa posição. Chamou de operatório formal, nós vamos estar tratando o operatório abstrato. Está certo? Estes dois aqui são estágios operatórios. Estágios operatórios. Maravilha? Há uma complexificação do pensamento. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Há uma complexificação do pensamento do momento que a criança nasce até mais ou menos os quinze anos. Professor, e depois disso, o que acontece? A criança para de se desenvolver? Não, ela continua se desenvolvendo em outros níveis. Físico, por exemplo. Mas essa revolução cognitiva, ela para nos quinze anos. Piaget trata de quatro níveis. Vocês perceberam que as crianças de hoje em dia não atendem mais a isso. Se as crianças da minha época, com sete ou oito anos de idade, comiam terra, pelo menos era a minha realidade. Quando tinha sete ou oito anos, dez anos de idade, malícia nenhuma com relação ao mundo. Eu não sei nem se eu passei por todos esses estágios. Talvez eu tenha pulado aí, de tão demorado que tenha sido. A criança de Piaget era mais lentinha ainda. Então, nós vamos tratar da criança da época de Piaget. Não é aquela criança hoje em dia com três, quatro anos de idade, que está mexendo no tablet, que tem mais coordenação motora que você, que com seis anos de idade talvez já esteja... Seis não, mas seis anos e meio. Talvez já esteja com características do último estágio aqui. Tem crianças assim... Bom, mas a criança de Piaget é uma criança mais lenta. Vocês vão notar a partir de agora. Beleza? Também não é a criança da sua infância, não. Que comia terra. Pelo menos na minha época, com sete ou oito anos de idade, a gente estava lá comendo terra. Jóia? Primeiro estágio, estágio sensório-motor, de zero até dois anos de idade. Aqui nós temos o egocentrismo total. Egocentrismo total. Por quê? Porque a referência da criança é o próprio corpo. O bebê não se diferencia do ambiente. Até porque ele é o ambiente. Ele desenvolve esquemas de ação sobre os objetos. A motricidade é a base para o desenvolvimento da manipulação de objetos. Existe um egocentrismo inconsciente e integral. Dentro desse primeiro estágio, o estágio sensório-motor, anotem aí, nós temos três subestágios. O estágio dos reflexos, o estágio da organização das percepções e hábitos, por exemplo, sugar o polegar, seguir ruídos com a cabeça, etc. E o da inteligência sensório-motor, que é desenvolvido mais ou menos no final. São etapas. Podemos dizer que são etapas. Então, de zero até dois anos, nós temos esse desenvolvimento. Eu posso falar, então, que a inteligência sensório-motora é desenvolvida mais no finalzinho do estágio sensório-motor? Posso. Posso, sim. Posso dizer que a inteligência sensório-motor é desenvolvida no estágio sensório-motor? Devo. E posso dizer ainda, professor, que a inteligência sensório-motor faz parte de todo o estágio? Também posso. Veja, para que não fique confuso aqui. Vamos voltar aqui na apresentação. Para que nós não tenhamos qualquer tipo de dúvida. Eu estou falando aqui da inteligência sensório-motor. Beleza? O certo, 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 sendo bastante radical, xiita, visão piagetiana, é dizer que essa inteligência surge mais no finalzinho do desenvolvimento dessa etapa. Lá próximo dos dois anos, sei lá, até um ano, entre um e dois anos de idade. Aí vem a banca e diz o seguinte. A inteligência sensório-motor caracteriza todo o estágio de desenvolvimento. É a menos errada, não só a menos errada, como é a mais genérica e é bastante aceita. Essa visão é bastante aceita, perfeito? Então você tem que saber muito o nível de interpretação de cada questão, para não aprofundar demais. Senão você fica muito chita, muito radical e perde o concurso por besteira. Eu não quero que você faça isso. Até porque você está me representando. Ainda dentro do estágio sensório-motor, nós temos comportamentos inatos, que são constantemente manifestados. Professora, então a criança nasce com comportamentos inatos? Nasce, minha gente, é piaget. Não seja radical, não. Piaget fala, nasce com comportamentos inatos, mas eles só vão ser apresentados se houver um ambiente propício para isso. Ele vai sugar o dedo sem dedo? O seio da mãe, por exemplo, agarrar as coisas sem a mão? Não dá, precisa da relação com a realidade. Piaget citou nessa fase a origem do pensamento inteligente, uma inteligência prática que busca resultados favoráveis. Opa! Opa! Piaget diz, então, que desde... Ficou horrível esse sublinhado. Desde o início, a criança é inteligente. Guarda essa informação. A inteligência e o pensamento vão surgir desde o início, desde a primeira etapa da criança. Nesta etapa, é desenvolvido o conceito de permanência do objeto e de constância do objeto. Anota aí. Ao final do estágio. Ao final do estágio, a criança tem esse nível de inteligência. Os conceitos de permanência do objeto e de constância do objeto vão estar instalados. Ocorre a construção de esquemas sensório-motores orientados por uma inteligência prática. E a criança é capaz de fazer imitações, construindo representações mentais cada vez mais complexas. Ainda não existe linguagem nessa fase. O pensamento surge antes da linguagem. Meu Deus, eu estou em choque. Como assim, professor? O pensamento surge antes da linguagem? Não é Vygotsky. Vygotsky é diferente. Tem pensamento surgindo aqui, linguagem aqui. Eles se encontram. Para Piaget, não. Primeiro surge a inteligência. Depois surge a linguagem. No estágio sensório-motor, nós já temos a inteligência. Mas não temos a linguagem. Pelo menos como nós conhecemos. A revolução intelectual da fase. Olha só. Quais são as etapas que nós temos? Falamos daquelas subetapas anteriores. Aqui. Os três subestágios. Reflexos da organização das percepções e hábitos. E da inteligência sensório-motora. E nós temos também uma outra evolução que ocorre. Podemos dizer que é paralelo? Podemos. Mas Piaget gosta de complicar, né? Não, brincadeira. Ele não complica, não. Nós podemos dizer que a revolução intelectual ocorre por meio de quatro etapas que estão no PDF de vocês. Essas quatro etapas estão descritas no PDF. Temos a construção de categorias de objetos. Depois a construção do espaço prático. A construção da causalidade. E a construção do tempo, que é o final do estágio. Ou seja, ao final do estágio sensório-motor, a criança tem noção do tempo. Ao final do estágio sensório-motor, a criança tem noção do tempo. Anota isso. Segunda atenção que você tem que ter. O que marca a passagem da fase sensório-motora para a fase pré-operatória é o aparecimento da função simbólica. Linguagem. Temos linguagem no estágio sensório-motor? Não. Temos no estágio pré-operatório? Temos. A linguagem vai surgir entre um estágio e outro. Assim, para Piaget, a inteligência é anterior ao surgimento da linguagem. A inteligência existe no período sensório-motor. Apenas no final do período é que temos as representações mentais. A criança já imita e tal, mas só vai desenvolver a linguagem mesmo com significados, com uma função de comunicação e de relação social ao final desse estágio. Estágio pré-operatório. Bora lá. Inicia a construção das relações causa e efeito. Até então, a criança não tem relação de causa e efeito na mente dela. Isso não funciona. O pensamento ainda é ilógico e egocêntrico. O egocentrismo ainda vai existir no estágio pré-operatório. E isso já foi questão de concurso. Cuidado. Além de existir o pensamento mágico e o jogo simbólico. Falou em pensamento mágico e jogo simbólico? Então, guarda isso. Está dentro da caixinha do estágio pré-operatório. Maravilha? Eu sempre brinco falando de caixinha, mas é verdade. Talvez você não entenda a complexidade dos conceitos de Piaget. Tudo bem. Cada vez que eu estudo, também, eu aprendo cada vez mais. E, às vezes, com as provas aí, as bancas, a variedade de bancas no Brasil, eu aprendo mais ainda. Mas, assim, vamos separar quatro caixinhas. Certo? Falou de egocentrismo total, pré-operatório. Mas, eu também tenho egocentrismo, perdão, é o estágio sensório-motor. Mas, eu também tenho egocentrismo no estágio pré-operatório. Maravilha? Falou de pensamento mágico. Tenho quatro caixinhas, que são as caixinhas do desenvolvimento piagetianos. Onde que eu vou encaixar esse pensamento mágico? Na segunda caixinha. No estágio pré-operatório. Perfeito? Então, vamos primeiro encher essas caixas aqui e depois entender direitinho as relações. Falou de tal conceito. Primeira pergunta, qual estágio que faz parte desse conceito? Não preciso nem entender como é que começa, como é que termina. Qual estágio? No final do período, passa a procurar a razão causal e finalista de tudo. É a fase dos porquês. A criança já antecipa o que vai fazer. O raciocínio é predominantemente intuitivo. Ou seja, o pensamento, ele é indutivo. A criança pensa e dá explicações na base de intuições e da percepção, e não da lógica. A linguagem começa a operar como um veículo de pensamento. Professor, então é nesse estágio pré-operatório que a linguagem encontra o pensamento. Correto. Anote aí. No estágio pré-operatório, a linguagem começa a ser utilizada a serviço do pensamento. Temos um pensamento indutivo, a inteligência simbólica ou representativa. É uma grande revolução. E lembrando, é a criança piageira, vai dos 2 até os 7 anos de idade. No início da fase, o raciocínio é baseado na transdução. Guarda essa definição, porque já caiu em concurso. O que é a transdução? É um modelo primitivo de raciocínio que se orienta de particular para particular. Então, de caso para caso. Perfeito? Não penso em uma regra geral. A partir dos 4 anos, o tipo dominante de raciocínio é denominado de intuição. Fundamentado na percepção. E que desconhece a reversibilidade e a conservação. Isso só vai acontecer depois. Falou em reversibilidade, falou em conservação. Rebola fora da caixinha do estágio pré-operatório. Por favor. Ainda no estágio pré-operatório, ocorre o uso de símbolos, palavras e números para representar aspectos do mundo. Relaciona-se apenas por meio de uma perspectiva individual. O mundo é fruto da percepção imediata do que está acontecendo naquele momento. A criança ainda é incapaz de lidar com dilemas morais. Embora possua senso do que é bom ou mal. Claro, como nós vamos ver na próxima aula, falando do desenvolvimento moral. Nesse caso aqui do estágio pré-operatório, a criança aceita. Ela vive isso. Mas ela não sabe explicar ainda por que as coisas são como são. Nesse estágio ainda, no estágio pré-operatório, o indivíduo apresenta um comportamento egocêntrico, tendo um papel limitado e a impossibilidade de assumir o papel de outras pessoas. É rígido. O indivíduo é não flexível. Que tem como ponto de referência a própria criança. Ainda é latente a incapacidade de analisar vários aspectos de uma dada situação. Aparece a incapacidade de descentração. Ou a criança tem o egocentrismo ou tem a capacidade de descentração. Como estamos vendo, no estágio pré-operatório, a descentração ainda não acontece. A criança fixa apenas em um aspecto particular da realidade, geralmente o dela. Surgem nesse período o pensamento animista, que é a tendência de atribuir características psicológicas, como sentimentos ou intenções, a eventos e objetos físicos. O antropomorfismo, que é a atribuição de uma forma humana a objetos ou animais. Nuvens com grandes rostos, por exemplo. O artificialismo, que atribui uma origem artesanal humana a todas as coisas. A montanha foi esculpida por um homem muito, muito, muito grande. E o finalismo, que é a tendência egocêntrica na qual a criança acha que todos os objetos têm a finalidade de ser vilã. Maravilha? Galera, é isso. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Passamos até um pouquinho do nosso tempo. A gente volta daqui a pouquinho com a continuidade dessa aula. Espero que vocês estejam gostando, entendendo, acompanhando aí o nível de desenvolvimento. Lembrando que é a criança piagetiana que importa. A gente volta já já, então, com a última parte dessa nossa aula de piaget. Espero que vocês estejam gostando, amando e se arrepiando com essas informações, porque elas são significativas para a sua aprovação. Um abraço!